E aí galera, sejam muito bem vindos a mais este analisador sobre a série do Justiceiro Que pra mim, depois de muito tempo, mostra uma evolução das séries da Marvel na Netflix Porque ela volta a representar aquele sentimento de estar lendo uma HQ enquanto você está assistindo a série Isso tinha se perdido muito lá no começo, tinha muito no Demolidor lá no começo da primeira temporada Se perdeu um pouquinho na segunda, quando foram tentar colocar Electro e tudo mais E também tinha um pouco em Jessica Jones, mas foi colocar em Luke Cage, em Punho de Ferro, em Defensores e não deu certo Pelo menos aqui ela recuperou esse estilo, recuperou essa metodologia de colocar o fã em primeiro lugar, entre aspas assim E trazer uma obra que parece que você está lendo efetivamente um quadrinho na tela Eu senti muito mais lendo um quadrinho, vendo o Justiceiro do que vendo a Liga do Justiça, por exemplo E outro acerto que eu também vi aqui, o fato dela não se preocupar em interligar o Justiceiro com as outras séries da Marvel, entendeu? De criar só uma história pro Justiceiro, para o Justiceiro e que termine e comece no Justiceiro Esse lance de ter que deixar uma perninha pra determinar a coisa, pra encaixar em outra série e tudo mais Não fica muito legal no aspecto do que foi apresentado pro Justiceiro Só tem a Karen Page assim e o policial lá do primeiro temporada, Demolidor, sim, mas não tem nada além disso Que estrague você colocar um arco inteiro colocado só pra encaixar com uma parte da outra série E também ela acertou ao ser violenta e não ter senso de humor Mas não quero dizer que nisso ela perdeu a essência da Marvel Só que principalmente nas HQs do Justiceiro Ah, mas muita gente vai falar, ah, a série é sombria Ela não é sombria, cara, ela emula muito aquela sensação da HQ do Justiceiro Principalmente da Marvel Max, aquelas coisas que eram bem pesadas mesmo, entendeu? Se isso é sombrio pra você, eu não posso falar nada Talvez seja até por isso que a crítica tá batendo um pouco na série do Justiceiro Mas eu não preciso defender o Justiceiro aqui Ela tem seus méritos e que justificam o sucesso que ela tá tendo Como, por exemplo, o fato de todos os arcos que estão acontecendo na série Envolver diretamente a figura do Justiceiro Elas não estão muito longe do Justiceiro Elas não estão lá pra colocar, pra encaixar em outra coisa Em outro personagem dentro do panorama do Justiceiro Elas estão lá totalmente muito perto da história principal do Justiceiro Que vai seguindo na série, entendeu? E também pelo fato de ser pensada pra três episódios Coisas que com certeza punho de ferro e do queijo não foram pensadas Talvez até a segunda temporada da Mulher também não foi pensada Pois a história que contada lá no começo, ela segue até o final Ela não tem uma cisão pra, tipo, derrotar um primeiro vilão no episódio 8 E depois derrotar outro no 13 Ela se importa com as coisas que acontecem no começo e lá no final Fazendo tudo uma sinergia pra chegar numa história própria, uma história completa E outra coisa excelente aqui, a atuação de Humberto Ah, cara, ele consegue transparecer esse espírito maluco do Justiceiro mesmo Esse cara que é totalmente bizarro, perturbado à cabeça E que tem, na violência, o seu maior prazer Esse negócio perturbado, assim, tipo, umas reações que ele tem Ele fica urrando tem hora, assim Isso é muito coisa de um cara perturbado Que seria, vamos colocar assim, uma representação do Justiceiro de verdade E os diálogos pra representar isso, pra representar essa dor do Justiceiro Principalmente quando ele tá conversando com o micro Sobre caso de tortura e tudo mais, assim Cara, é tudo muito bem pensado, muito bem feito aqui Você consegue sinalizar muito bem, em cima do que ele tá falando Sobre as dores que ele passou, os traumas que ele teve pra chegar naquele ponto E a ação aqui também é bem coerente Não parece um mestre do Kung Fu que sabe lutar do nada, assim Como aconteceu algumas vezes na série dos Defensores Ele tem seus movimentos básicos de proteção e defesa pessoal Ele usa bastante a arma Porém, o cara tem um fator de cura absurdo, cara Parece que ele não sente os golpes O cara esmorra ele, sei lá, arregaça ele E parece que não tá sentindo nada, velho E voltando a falar da violência Pra uma série de três episódios Era previsível que ela não fosse ficar só na pancadaria Como seria uma HQ do Justiceiro, por exemplo E ela tem uma coerência nesse fato De saber dosar a hora de colocar a violência na tela E que é muito bem colocada na tela E falando um pouquinho sobre o legado do Justiceiro As séries da Netflix com a Marvel Tem o costume de deixar uma espécie de legado Por trás das mensagens das suas séries E aqui no Justiceiro a gente teve muito essa questão da violência Mas da violência velada, entre aspas, assim Que retrata principalmente o drama do ex-guerrilheiro americano Que vai pra guerra e dá a vida lá pra salvar seu país E que não tem nenhum cuidado quando ele consegue vencer e voltar pra casa O cara tem problemas mentais O cara fica perturbado de verdade E o que que a galera, o que que a sociedade faz com esse tipo de pessoa? Quais as preocupações que ela tem em ajudar essa pessoa? Como essa pessoa, depois de meses num caos Onde ela pensou que não ia acordar no outro dia Consegue se reintegrar na sociedade? Como isso é feito? E partindo desse ponto, ela chega num outro ponto Que foi mencionado na série da Marvel Mas que não teve exploração até agora Até que ponto a influência dos super-heróis pode causar algum dano na sociedade? A gente teve isso, entre aspas, em Guerra Civil Mas ela foi muito mencionada de Ebolhedor, de Jessica Jones Mas não teve uma exploração dessas consequências Aqui a gente tem, que eu vou falar mais a frente nos spoilers Toda essa discussão sobre a violência Ela é uma coisa muito presente nos Estados Unidos Aqui pra gente nem tanto, apesar de que deveria ser Mas pelo fato de, vamos colocar assim Que eles têm alguma consciência maior De referência às coisas que acontecem com eles Principalmente pelo caso do atentado lá em Las Vegas Que o cara pegou um fuzil e matou 50 pessoas no show Esse caso, cara, ele sintetiza muito A chacina que virou cotidiano nos Estados Unidos O tipo do maníaco que surge do nada e surta E mata todo mundo assim, entendeu? Esse tipo de violência, cara Até que ponto? Quem é culpado? O que a sociedade tem que fazer? Mas essa discussão é levantada Que isso é muito importante Não era o mérito do justiceiro fazer isso Teoricamente ele é o oposto disso Ele é o cara maníaco que quer fazer justiça Mas até que ponto isso é correto? Até que ponto isso é errado? E uma das principais conclusões que essa discussão gerou É que nem sempre o culpado disso tudo É o terrorista de verdade É o cara que é combatido Mas sim, esse cara, esse guerrilheiro Que eu falei lá atrás Que está cheio de problemas Para se reintegrar à sociedade E que não consegue se localizar E acha que está tudo errado E que acaba cometendo uma atrocidade como essas Agora para desmissar mais os detalhes A sério, eu tenho que falar de spoilers Se você não quer ver spoilers Clique para o minuto que está aparecendo no canto da tela aqui Se não, vamos seguir para justiceiro Que tem o panorama de Frank Castle Um personagem um tanto quanto peculiar Dentro dos quadrinhos da Marvel Aqui ele até está focado em seguir a frente Tudo mais com sua vida Até desconta a sua violência Numa construção civil E tem que lutar lá com os Pedreiros gatos que andam no Dodge Ram Mas tudo, vamos colocar assim Cai por terra Quando o Micro encontra ele E volta à tona toda Aquele passado Que ele tinha informações Sobre quem tinha dado fim na sua família E a partir disso Volta em cena aquele justiceiro que a gente conhece Um cara perturbado, maluco E que só quer fazer justiça com as próprias mãos E um exemplo de como ele é perturbado e maluco É no penúltimo episódio Já pulando para o penúltimo episódio Onde ele está tomando uma sova E ao mesmo tempo que ele está tomando essa sova Essa surra Ele está tendo momentos de prazer Lembrando momentos de prazer com sua mulher Ou seja, aquela raiva que ele sente No momento da surra É comparável ao momento de prazer Que ele se sentiu na vida, entendeu? Ele é perturbado a este ponto De sentir prazer na raiva Mas por que tudo isso aconteceu? Em decorrência ao Corriso Na sua época como soldado E outra série também na série Foi mostrar essas cenas de guerra Sim, inclusive a cena do corredor dessa série É uma cena dele entrando numa casa Matando um tanto de árabe lá Mas a questão aqui é que Justiceiro começa a evoluir A partir desses personagens Que estavam na guerra junto com o Justiceiro Um deles é o Kurt Que é um desses caras Ele é um médico Que perdeu a perna na guerra E que ele tenta ajudar essa galera Ex-guerrilheira assim A se reintegrar à sociedade Ele até fala uma frase muito interessante Que é Todos querem ser algo que não são Porque ninguém está feliz Com o que se reflete no espelho E tipo, isso é uma síntese Do que acontece quando o cara volta Ele não consegue se reencontrar mais Ele não consegue se situar mais Naquela sociedade nova Uma coisa que está equilibrada Teoricamente E através do Kurt Que chegamos ao Lewis Que é o ex-guerrilheiro E tudo mais Que ele não consegue se encaixar Em momento algum Com a sociedade E com isso ele vira um terrorista Cara E em cima disso Que ele vira um terrorista Abre essa discussão Que eu falei Lá no início Da parte sem spoilers Da questão de como Esse cara é reintegrado na sociedade Como que ele Vai se reintegrar Nesse mundo Que não faz mais parte dele Nisso a gente entra em outra discussão Que qual é o verdadeiro terrorista Que amedrão na sociedade É o cara que é ligado A algum Sei lá Um estado islâmico Da vida assim Ou é o cara Que quer fazer justiça Com as próprias mãos No caso aqui O terrorista da série É um americano Ex-guerrilheiro Mas além deles Temos o Billy Russo E que vira o melhor parceiro Dele depois da guerra Que ele é um cara Perturbado Mas de um outro nível Em relação às consequências Da guerra Porém ele é um cara Totalmente narcisista Que se preocupa muito Com aparências E com status Esse aspecto assim Meio fútil Mas no caso Ele Vamos colocar assim Que ele esconde Essa loucura Que ele tem em nível Frank Castle No seu status Entendeu Ele tem a Unview Que é a empresa De segurança Particular dele Onde ele extravasa Toda a sua violência Também Mas para chegar Nesse status Ele teve que fazer Algumas coisas À margem da lei E isso ele saliu A Hawkins Para criar a Unview E no caso Hawkins Foi o mentor De tudo Foi o cara Que tirou a culpa De seus ombros E colocou na culpa No ombro De Frank Castle E acaba Que vamos colocar Que é o responsável Principal Pela morte Da família Do Frank Castle E tudo isso É revelado ao Frank Através da figura Do Micro Que foi o cara Que foi pego Por essa galera Pelo fato De descobrir Essa informação Descobrir esse vídeo E foi o cara Que joga de novo O justiceiro Nessa vida Nessa perseguição Pela justiça Pela sua família E dentro desse perfil Do Micro Que é um cara Que se Vamos colocar Se matou Entre aspas Para proteger Sua família E a gente tem Um desenho bacana De porque o justiceiro Não conseguiu Se reintegrar Muito facilmente Na sociedade Pois pelo fato De ele assumir Em partes O papel de pai De família Da família Do Micro Foi um dos melhores Momentos dele Na série Como pessoa Entendeu Ele se sentiu útil Novamente Ele se sentiu Ajudando as pessoas Novamente E isso tudo Foi por causa De se encaixar Perfeitamente Em uma família Que precisava dele Ele não consegue Se encaixar Mais em uma família Além disso Temos o personagem Da Dinah Madame Assume toda Essa investigação Do passado Do Frank Castle Uma vez que Seu chefe superior É assassinado Pelo Frank Castle E aí ela tem Que descobrir E tal E descobre os meandros De toda essa corrupção Que teve por trás De segurança Nos Estados Unidos Mas que traduzindo aqui É praticamente A Mystic Knight Da série Entendeu Aquela personagem policial Que faz de Dorona No começo Mas que cede Pro herói No final da série E isso aí Já é um ponto questionável Como a Karen Page Também Que ela parece uma Carta de Yu-Gi-Oh Toda hora que ela aparece Aparece com a solução Na cara Assim O Justiça Não tinha informação Nenhuma do Micro Ela surgiu No que ela surgiu Surgiu a informação Do Micro Na mesma hora Pra ela Eu até pensei Não, agora Nessa série Vai ser diferente Porque quando ela teve Que se relacionar Com a Dinah Ela desconfiou Desse tipo de Influência da Karen Page Assim Com os heróis Só que ela acabou Se livrando Porque ela é a Karen Page E a Karen Page Sempre se livra das coisas De alguma forma O personagem da Karen Page Era muito legal no começo Só que pelo fato De ela ser o deus X-Mak Universal Das séries da Marvel Junto com a Claire Temple Que não apareceu Nessa série Por mais incrível que pareça Ela virou Só um deus X-Mak Nas coisas E provavelmente Ela vai ser o deus X-Mak Da queda de Murdoch Mas a gente tem Todo esse cenário Estabelecido aqui Do Justiceiro Procurando Justiça Com suas próprias mãos Em meio ao caos De uma sociedade Que não sabe Reintegrar Os seus ex-guerrilheiros E a conclusão disso É a origem do retalho Que é a figura Do Billy Russo Que tem que olhar Nos espelhos Todo dia E ver o que o Justiceiro Fez com a cara dele Viu a vingança do Justiceiro Na sua cara Na sua face E que acabou Tendo todo o seu narcisismo Destruído por Frank Castle Foi uma construção Muito bacana Cara As cenas Para fazer isso A violência Para fazer isso Para fazer Essa origem do retalho Foi muito interessante Mas enfim Justiceiro é uma série Eu não diria excelente Ela é boa Chegando a ser ótima Até E que tem dois trunfos Principais aqui Que justificam A sua importância Trazer de volta A série da Marvel A sensação De estar lendo Um quadrinho na tela E trazer essa discussão De até que ponto Esse ex-guerrilheiro Essa pessoa Que passa por traumas Defendendo seu país Ou defendendo alguma causa Tem Ao vencer essa causa Ponto as pessoas Fizem de cuidado E tudo mais Isso é uma coisa Que a gente tem pouco Aqui no Brasil Pelo fato do Brasil Não ser um país Que vive constantemente Em guerra Vamos colocar aqui Na questão do Preso Que se arrepende Pelo que fez Tem que passar por um momento De ser integrado Na sociedade E tudo mais Todo esse momento Essa causa Da reintegração social Até que ponto A gente tem que ajudar Até que ponto A gente não tem o que fazer Até que ponto A gente cobrar Entendeu E é isso aí galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Curta, compartilhe Favorite Sinalize Se inscreva no analisador Comente aqui embaixo Se gostou Se não gostou Sugestões Caneladas Enfim Compartilhe também Legião dos vilões Tem um link aqui na descrição Que a gente vê Conteúdo e tudo mais E é isso aí Até o próximo analisador E é isso aí E é isso aí